No tempo que eu andava de quatro engatinhando pela beira do maior precipício Eu tinha muito medo de gente, nesse tempo conversar era o maior sacrifício No tempo que toda rapaziada era algo de novo debaixo do sol Eu sempre preferia esconder a minha cara numa caixa de caracol Eu tinha medo de gente, de gente que eu não conhecia E também tinha medo de gente que morava lá na vizinhança Uma tremenda paura, ainda nova debaixo do sol E eu na caixa de caracol, andando de quatro debaixo do sol Eu vi o mundo todo mudando, os cabelos curindo a maior parte das caras E eu coloco a cabeça na espada, nesse tempo meu pai não me dava colher de chá Mantilha minha cara, mesmo a cara dentro de um castelo de gelo tipo Eu era todo cheio de pesos, com a cara numa caixa de caracol Eu tinha medo de gente, de gente que eu não conhecia E também tinha medo de gente que morava lá na vizinhança Uma tremenda paura, ainda nova debaixo do sol E eu na caixa de caracol, andando de quatro debaixo do sol Vai! Eu tinha medo de gente, de gente que eu não conhecia E também tinha medo de gente que morava lá na vizinhança Uma tremenda paura, ainda nova debaixo do sol E eu na caixa de caracol, andando de quatro debaixo do sol E eu na caixa de caracol, andando de quatro debaixo do sol A CIDADE NO BRASIL